Fique por dentro. Aconteceu no dia 8 de dezembro a abertura do desfile do Magia de Natal em Blumenau. Estamos felizes porque é um sonho realizado, a Magia de Natal está trazendo para Blumenau um marco como uma época de eventos na cidade, Blumenau como uma referência. O evento, que foi inspirado em um Natal europeu, trouxe a Blumenau alegria com apresentações artísticas, culturais e religiosas a crianças e adultos. O Magia de Natal é um projeto que a cidade, que o Vale de Itajá, já esperava há muito tempo. São mais de 500 pessoas envolvidas no projeto, mais de 200 empresas apoiando. É um grande presente para toda a comunidade. O objetivo do evento, com os desfiles, é deixar os sentimentos dessa época do ano mais intensos, decorando e iluminando ainda mais a cidade. Eu adorei o desfile. Excelente o desfile, muito bom. Fique por dentro. Divulgação RBS TV